Esta colisão foi registrada na noite deste domingo na PR-280, entre os trevos da Catani e da Patrolinha. Foi uma colisão traseira entre um veículo e esta moto que ficou caída na margem da rodovia. O veículo fugiu do local e o motociclista foi identificado como sendo Alexandre Chaves, residente em Vitorino, que sofreu ferimentos leves e foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros. O veículo causador do acidente não foi identificado por ter fugido do local.